Bahia! E também peço para você que está chegando agora para deixar o like, para fortalecer, para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para ativar as notificações para não perder absolutamente nada e compartilhar com a rapaziada. Bom, e se você quer informações também exclusivas e notícias bem filtradas sobre o Esporte Clube Bahia, além de notícias sobre FIFA 21, sobre Cartola, além da transmissão gratuita da Bundesliga e da Ligue 1, eu tenho uma solução ótima para você. O aplicativo da OneFootball, clica aí no primeiro link da descrição, baixa, depois me diz o que você achou, é o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo, a linha do seu lado. Bom, a informação é uma notícia na realidade que já é aguardada há um certo tempo, que o torcedor já cobra também há um certo tempo e que todo mundo está esperando até o dia do fim do contrato para saber se isso efetivamente vai acontecer. Mas pelo que a gente analisa dos discursos, pelo que a gente analisa do que tem sido prometido em relação à reformulação do futebol e tudo mais, muito provavelmente Diego Serri não será o diretor de futebol do Esporte Clube Bahia para 2021. O contrato dele com o esquadrão é até o dia 31 de dezembro de 2020. O presidente Guilherme Bellentini, desde que reeleito e até um pouco anterior a isso, já vem falando de uma reformulação no futebol e vem falando também de uma nova composição do departamento de futebol, tendo mais de um responsável, sem direcionar a apenas uma pessoa as responsabilidades do setor. E quem trouxe uma informação ontem foi o jornalista Daniel Doria, do jornal A Tarde, a qual o presidente Guilherme Bellentini concedeu uma entrevista exclusiva e eu vou ler aqui a parte que foi relatada pelo Daniel Doria lá no Twitter para vocês entenderem um pouco melhor e a gente partir para destrinchar esses pontos, beleza? Vamos lá. Após reeleição, Guilherme Bellentini iniciou hoje o processo de reformulação no futebol do Bahia. Foram feitas reuniões com integrantes do setor que foram informados sobre as mudanças. Não haverá mais diretor único e as decisões serão tomadas em colegiado dividido em três áreas. As áreas são contratações e gestão, análise de desempenho e base e transição. Essa última terá à frente o único nome confirmado até então, dado Cavalcante. O atual diretor, Diego Serri, não deve permanecer após o fim do seu contrato em 31 de 12. O caso de Serri, porém, é tratado com cuidado, pois além da questão profissional, há também questões pessoais e de saúde. O UOL já havia informado que ele pretende migrar para cargo de menor evidência, pois tem tido problemas de estresse. Lembrando que o clube tem total consciência de que esta reforma só passará a ter algum efeito a partir da próxima temporada. Nesta, o Bahia vai ter que se virar como está aí para se salvar do rebaixamento. Pois bem, a situação do Bahia está bem complicada, sobretudo após a rodada de ontem. Se liga, se ainda não foi ligado, mas o sinal de alerta está aí e os problemas evidentemente se acentuam, até porque a sequência que o Bahia tem é extremamente complicada e isso atrelado à incompetência que a gente tem visto aí nos últimos tempos, faz com que o torcedor fique realmente ressabiado com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha. Mas, enfim, já temos que projetar, independente do que vai acontecer, os próximos passos e ter ideia dessas reformulações do departamento de futebol. Como o próprio Daniel disse, o único nome confirmado é o nome de Dado Cavalcante, que é quem vai ficar responsável pela base e ali pelo time de transição. Vai ser um dos polos aí desse novo departamento de futebol do Esporte Clube Bahia. Bom, antes de qualquer coisa, melhoras para a série. Não sei quais são os problemas de estresse. Eu estou tendo uns problemas de estresse frequentes com esse time do Bahia, ainda mais para ter que aparecer aqui depois dos jogos e falar. Mas, enfim, não quero questionar a saúde de ninguém, só desejo melhoras para ele, independente de qualquer coisa, o respeito fica aí ao ser humano. Mas, o trabalho de serre é questionado, é contestado e com muita justiça. Por mais que equipes de outras regiões do Brasil, ao longo desse processo, tenham demonstrado interesse no trabalho do diretor de futebol, o aproveitamento dele no Bahia, querendo ou não, é baixo. Foram mais de 100 contratações desde que ele chegou, ainda antes de Belentane, e os resultados não foram tão satisfatórios. É sim verdade que alguns jogadores, ao longo desse processo, foram descobertos, foram importantes para o Bahia. Eu não vou ficar aqui mencionando, porque tem uma quantidade razoavelmente boa. Mas, quando a gente para para colocar na balança e ver o que realmente foi aproveitado, para ver os lados positivos, os lados negativos, a gente vê que, além de tudo, há um desgaste muito grande, que mostra que o responsável direto pelo futebol, ao longo dessas últimas temporadas, não conseguiu atingir a performance que o torcedor do Bahia espera, para ver uma equipe qualificada, competente e competitiva dentro de campo. Então, sinceramente, eu acho que a hora já passou de Serri ir embora, e dar espaço para que novos profissionais possam agregar. Além disso tudo, também tem a informação que pode se juntar a essa, que a gente passou aqui no canal há alguns meses atrás, que o, na época, candidato à presidência do São Paulo, Júlio Cazares, pretendia levar Serri para ser o diretor de futebol do São Paulo. E nesse final de semana, em que Belentane foi reeleito com 86% dos votos, Lá no São Paulo, Júlio Cazares foi eleito presidente. Então, isso daí pode juntar, as informações podem se juntar, e Serri, provavelmente, depois dessa saída do Bahia, é capaz de ir para o São Paulo. Mas, enfim, não sei de informações mais aprofundadas sobre o São Paulo, então a gente só pode comentar sobre o que foi noticiado há algumas semanas, alguns meses aí atrás, onde sim havia o interesse de Júlio Cazares, inclusive conversas para poder levar Serri para ser o diretor de futebol do São Paulo. Então, é muito provável, não dá para a gente caravar absolutamente nada, mas é muito provável que realmente Diego Serri saia ao final do seu contrato, no final desse ano, dia 31 de dezembro. Após essa saída, que deve acontecer, que ao que tudo indica vai acontecer, é importante também a gente ver que a saída de Serri não vai solucionar todos os problemas. O próprio Guilherme Benetton já chamou a responsabilidade, falou que os problemas aí do futebol estão diretamente ligados a ele, e eu acho que é verdade, porque ele que toma as decisões, seja para poder contratar atletas ou estar envolvido nesse processo, seja para poder contratar profissionais competentes que sejam responsáveis por isso. Então, ele que é o cara que toma decisões difíceis em momentos difíceis, que é o mandatário, que é a figura maior hoje dentro do Esporte Clube Bahia, que é quem designa as funções, as atividades, as atribuições e tudo mais, é sim o principal responsável. Ele é o responsável por ter demorado de tomar algum tipo de atitude, de mandar Diego Serri embora quando se fazia necessário, ele que demorou para demitir Roger Machado, e ele que toma as decisões. Então, a responsabilidade, sim, é dele e ele que deve ser cobrado. Mas é importante, por conta disso, justamente pela responsabilidade de Sede Brintani, a gente entender que não é a saída de Serri que vai definir uma melhora estratosférica do Bahia ali dentro de campo, ou no modelo de contratações e tudo mais. Eu acho que houve um equívoco quando, ao longo desse processo, o Bahia meio que se desvirtuou do perfil que procurava ir atrás. Na época da contratação de Elias, Generson Martins, a gente até falou, pô, mudou o perfil, aparentemente a pedido de Mano Menezes, e vamos torcer que, pelo menos com experiência e tudo mais, para esse momento conturbado, complicado do Bahia, eles possam agregar. Mas eu, pelo menos, e eu acho que a parte majoritária da torcida, acha que o perfil ideal é o tal do Barriga Vazia, é o cara que ainda não conquistou grandes coisas na carreira, e que vem para o Bahia doido para poder entregar resultado e crescer junto com o clube. A gente tem inúmeros exemplos no próprio Esporte Clube do Bahia de jogadores assim com esse perfil que acabaram dando certo nos últimos anos e que acabaram até gerando receita para o clube, dando retorno financeiro para o clube. A gente vê um time de transição que talvez tenha sido o maior acerto da direção de futebol nessa temporada, investir nesse projeto, entregando também resultados, não só com a conquista do título, mas não só com entrega de receita, mas também resultado técnico. A gente tem visto jogadores que atuaram lá no Campeonato Mariano passando a ser mais utilizados agora e passando a serem úteis também. Então, muita coisa tem que ser ajustada, muita coisa tem que ser pensada, essa composição nova tem que ser bem montada, o Dade tem que ser melhor explorado, a divisão de base tem que ser vista com o maior carinho, porque aí sim as coisas podem passar a caminhar. E a letargia que hoje se impera no Esporte Clube Bahia tem que ser chutada de lado o quanto antes, para não demorar tanto e ver aí o calendário engolindo a gente e jogo atrás de jogo, e quando vê a decisão que era para ser tomada anteriormente, foi tomada naquele momento, acabou sendo determinante para que a gente não alcançasse a performance e os resultados que a gente desejava. Então, independente da saída de serre, muitas coisas tem que ser ajustadas nesse âmbito do futebol, não só com a decisão correta de se juntar a profissionais capacitados e trazer esses profissionais capacitados para poder agregar no Esporte Clube Bahia, mas também, sobretudo, a questão de tomar decisões difíceis, momentos difíceis, e afastar quem tem que ser afastado, demitir quem tem que ser demitido, para corrigir as coisas o quanto antes e depois não chorar pelo leite derramado. Mas o fato é esse, ao que tudo indica, Diego Serre deve sair do Esporte Clube Bahia, não só por conta da incompetência e dos erros que foram atestados ao longo desse processo, mas porque já está muito desgastado e seria insustentável manter o profissional. Então, vamos aguardar aí até o dia 31 de dezembro, vamos virar o ano para ver se nessa virada a gente tem essa notícia que, para mim, é boa e necessária para o momento do Esporte Clube Bahia. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações e compartilha com o rapaziada. E fala aí nos comentários a hashtag euassistir, para eu ver quem está acompanhando aí o vídeo até o final, porque esse tipo de vídeo é fundamental acompanhar até o final. Beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Eu sou o Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?